Aleluia Eu vou louvar a Deus comigo, que já é bastante conhecido Que os irmãos louvassem a Deus junto comigo este faraó ou Deus Vamos a louvar a Deus Aleluia Louvado seja o teu nome, Jesus Aleluia Aleluia Mais um pouquinho só de playback, muito amor Amém Aleluia Glória a Deus Irmãos, louva a Deus junto comigo neste sino agora Cante Eis o mar Atrás vem para Porque nos trouxe aqui Moisés A este lugar Israel A se lamentou então Moisés a Deus clamou Aleluia E Deus lhe falou Por que clamais a mim Toca nestas águas em nome de Jesus Aleluia O mar se abriu O mar se abriu Louvado seja a Deus Aleluia E Israel passou Por que clamais a mim Aleluia Toca nestas águas O mar se abriu O mar se abriu O mar se abriu E Israel E Israel E Israel Passou Lá vem para Na frente Israel Quem chegará Primeiro Aleluia Faraó O Deus Santo Lá vem para Na frente Israel Quem chegará Aleluia Faraó Deus O mar se abriu O mar se abriu O mar se abriu O mar se abriu E a noite vale, quando onze é dia Lá vem faraó, faraó morreu Israel chegou, chegou, aleluia O Senhor é Deus Lá vem faraó, faraó morreu Israel chegou, aleluia O Senhor é Deus Canta a milhão, aleluia, aleluia Aleluia, canta a mocidade Os velhos também cantam, aleluia Aleluia, cantam as crianças em nome de Jesus Aleluia, canta Israel O Senhor é Deus Uma coluna de fogo durante a noite, aleluia Aleluia, os carros de fara No meio do caminho, quebrados paravam Israel prevalecia Na frente seguia E a noite pra eles, tornou-se em dia Israel prevalecia Na frente seguia E a noite pra eles Lá vem faraó, faraó morreu Israel chegou primeiro, aleluia O Senhor é Deus O Senhor é Deus Lá vem faraó, faraó morreu Israel chegou, logo é Deus O Senhor é Deus Santa a milhão, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia